Obrigado. 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 Obrigado por assistir. E aí o dia hoje é um lindo de smellos e-mail de R$5,700, só R$5,700, só para receber um Redi-to-D$5,700. E aí o dia hoje é um lindo de valor e-mail de Berthiasce, um lindo de design básico, só para ser muitos e-mail de R$6,200 a grandeza, O que é que é isso? aqui dentro da um oh! 6... ...7,200oopis. Há de jeito nenhum. 7,200opis é tudo. É tudo bem. Another coisa que eu vou usar, é de jeito nenhum. Co-c怕 é muito! O que nem o que eu vou usar? É tudo bem. Quintinho, eu vou fazer tudo bem. Isso é muito ambiente aí, mas nem presente. Eu vou fazer tudo bem. Não, minha genteanda que eu agradeço. O que eles vão fazer com akur a cabeça de 9.100opis? O que eles vão ter as coisas muito diferentes. Ele vai utilizando. É muito importante para ver isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.